Você, meu bem, meu talismã, meu cheiro, meu do meu bombom A minha cor, a voz, meu som, a minha busca, o meu viver Você, meu sol dourado, a cheia, brisa da manhã Brisa da manhã, flor de flamboia Olá, mulheres do mundo inteiro Estamos passando por aqui com muito carinho, com muito amor e com muita honra Para desejar a vocês um feliz dia das mulheres Que Deus abençoe cada coração de vocês, cada lar de vocês E nosso carinho, nosso respeito sempre a todas as mulheres do mundo Feliz dia das mulheres, especial para mim, a todas as mulheres desse Brasil, viu? Feliz dia das mulheres, valeu! Nosso beijo, nosso carinho, nosso respeito sempre